Vamos receber aí com a salva de palmas que o Rio de Janeiro é forte nisso A Rainha Diana do Sertão galera, por favor Aquele calor humano O coração da sanfona é o zabumba, ele bate e a sanfoninha geme Como eu, minha perna chega, treme, quando o meu começo a acelerar Eu fico no meio da dança, esperando o meu bem encontrar Coração zabumbando no peito, tô gemendo e querendo chorar E quando eu vejo aquele reço leigo, o soluço de uma melodia O zabumba batendo, que alegria, muita gente não vai entender E a derradeira esperança morre, contra o tempo não vale correr A sanfona machuca meu peito e o zabumba me ajuda a viver A noite passa e o dia vem chegando, o suor, a fumaça e a poeira A sanfona tocando, que canseiro, o zabumba querendo parar É o sangue na veia que corre, eu vou querendo encontrar A sanfona gemendo no cole, é meu coração, o zabumba O coração da sanfona é o zabumba, ele bate e a sanfoninha geme Como eu, minha perna chega a treme, quando o meu começo a acelerar Eu fico no meio da dança, esperando o meu bem encontrar Coração zabumbando no peito, tô gemendo e querendo chorar E quando eu vejo naquele reço leigo, o soluço de uma melodia O zabumba batendo, que alegria, muita gente não vai entender Que a terra dele esperança morre, quanto o tempo não vale correr A sanfona machuca meu peito e o zabumba me ajuda a viver A noite passa e o dia vem chegando, o suor, a fumaça e a poeira A sanfona tocando, que canseiro, o zabumba querendo parar É o sangue na veia que corre, eu vou querendo encontrar A sanfona gemendo no cole, é meu coração, o zabumba A sanfona gemendo no cole, é meu coração, o zabumba O zabumba, o zabumba, o zabumba Boa noite, Rio de Janeiro Clube dos Macacos, Chiado da Chinela Muito prazer, você que não me conhece, Diana do Sertão Uma alegria imensa estar aqui participando da oitava edição do Chiado da Chinela E o aniversário